Já tá passando o tempo, eu esperando O pessoal da pila já tá comentando Quem me fez de bobo, tá enrolando Sou eu que não vejo tão porque cê não Mas existe além do retorno Que pisa um dia, pisa num redobro Nada como um dia após o outro Eu não caio mais nesse seu jogo Mas existe além do retorno Que pisa um dia, pisa num redobro Nada como um dia após o outro Eu não caio mais nesse seu jogo Mas existe além do retorno Que pisa um dia, pisa num redobro É ação Rapazada Rapazada Mesirmi Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto